Neste final de semana em Rolândia, o jovem de 19 anos, Marcos Vinícius de Moura, foi alvejado na rua Colômbia, no Jardim das Américas. O mesmo havia saído da cadeia de Jaguapitã há poucos dias. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo informações preliminares, esse rapaz teria recém saído da delegacia da cadeia pública de Jaguapitã. Lá teria puxado uma pena de aproximadamente quase dois anos, salvo engano, por um roubo praticado. Ele teria tido benefício de uma prisão domiciliar há um tempo atrás, o que demanda que realmente ele poderia estar passando por algum problema de saúde. No entanto, no final de semana, veio a causar esse tipo de situação em que um elemento até então desconhecido teria se aproximado do mesmo e desferido tiros. Ele foi socorrido no hospital, mas infelizmente não foi possível salvar a sua vida. Razão pela qual começaram-se as diligências, já temos um nome potencial que poderá ser o autor do delito. E agora o inquérito policial irá apurar os fatos mais corretamente. Bom, doutor Marcos, quando visto sua ficha em sistema, verifica-se que ele tem várias passagens aí pelo mundo do crime. Infelizmente, ou acaba-se preso ou até mesmo morto, que foi o caso. É uma perda, né? Tamanha para a sociedade, para a comunidade no todo. Há já visto que são pessoas que poderiam ser mão de obra produtiva e aí está contribuindo para uma sociedade mais digna, mais justa. Infelizmente, algumas pessoas fazem esse tipo de opção de escolher o mundo do crime. E, diante disso, só sobra dois resultados para eles. Ou eles ficam presos, saem e voltam novamente presos. Ou ficam presos e, quando saem, já tem as guerras, as rivalidades internas entre as facções, entre as turmas criminosas, que acabam um tirando a vida do outro e que acabam, quando não na cadeia, sim no cemitério. Bom, qualquer informação da população que viu ou presenciou ou sabe de algo sobre este caso, necessário entrar em contato com a polícia. É, temos certeza absoluta que um número inegável de pessoas conseguiu ver e conseguiu detectar esse tipo de crime. Nós sabemos de que as pessoas, às vezes, têm receio de acabar participando de alguma forma disso e sofrer represália posterior, razão pela qual nós solicitamos que essa pessoa jamais faça pelos caminhos oficiais essas denúncias. E, sim, o Zio diz que denuncia anonimamente, nos passa as informações, que isso que é realmente importante para a polícia. Ela tem informações com as quais ela vem a trabalhar, detectar o crime e conseguir realmente tirar da sociedade pessoas. que são nocivas e ficam praticando crimes dessa natureza.